Nós economizamos pelo processo de compras eletrônicas 7,4 bilhões de reais. Valor previsto, 30,5 bilhões. Isso em 2000 a 2013. Valor total negociado eletronicamente, 23 bilhões. Economia, 24%. Então nós tivemos, isso vem com crescente, de 2010 aqui para 2012, pulando de 4 para 11 bilhões. Estão aumentando as compras eletrônicas ao máximo, que é uma vacina contra a corrupção, ninguém põe a mão em nada, e você economiza muito dinheiro. Aqui aumento de investimentos. Eu vejo a grande dificuldade dos estados de investir. E São Paulo tinha capacidade de investimento quase negativa. Quando o Marcos Alves assumiu, o Estado não investia nada. Tinha déficit orçamentário. Hoje o Estado investe quase 24 bilhões de reais. E a dívida do Estado, que era 2,2 vezes a receita do Estado, hoje é 1,4. A dívida desabou. E o investimento é 5. O Estado de São Paulo tinha o mesmo PIB da Argentina, há 15 anos atrás. Mesmo PIB. É tão tamanho, né? 42 milhões de pessoas. Até o tamanho da Argentina. Hoje o PIB da Argentina é 400 bilhões de dólares. O PIB de São Paulo é 700 bilhões de dólares. quase o dobro da Argentina. Próximo. Habitação.